Oi gente, bom dia. Hoje é sexta-feira E está começando meu cabelo crespo todo dia E eu estou de folga Fala bom dia direito Fala galera, bom dia Então eu estou indo trabalhar, o Anderson como ele acabou de falar Sem eu falar, ele está de folga hoje E é isso Ontem a gente ficou de folga junto, mas hoje eu tenho que trabalhar Eu estou tomando um cafezinho aqui E estou olhando os passarinhos Lembra aquele dia que ele estava doido, doido, doido? Hoje eles estão mais calminho E aqueles que tem um rabinho imprido Olha lá Hoje eles estão calminho Falaram nos comentários que talvez podia ser filhote Falaram que talvez estava com fome Filhote eu acho que não era não, porque eu vi o tamanho dele É o tamanho igual, sim, parecido com o de todos Eu acho que eles não iam deixar um filhotinho gritando de fome Assim, sabe, igual doido Igual eles Olha como eles são bonitinhos Com um bico na boca Com alguma coisa na boca Sério? Será que é um bicho? Muito lindo esse daí Fala galera Estou aqui em casa Hoje eu estou de folga E a minha foi trabalhar, né? É chato, mas Faz parte, né? Às vezes eu estou de folga Ela está trabalhando Aí sempre quando a gente não está de folga A gente procura sempre ajudar um outro, né? E adiantar as coisas de casa Como hoje é sexta-feira E amanhã a gente quer ficar de boa no final de semana Aí como eu estou de folga Eu já fui adiantando as coisas Eu não gravei de manhã Que eu fiquei fazendo as coisas, né? Aí eu já lavei a roupa Já estendi aí fora A gente sempre estende no cabide aqui No Japão É costume assim Acho que a maioria das pessoas estendem E o bom é que Depois você tira Nem precisa passar A gente nem tem ferro de passar em casa E eu já Tenho umas coisas aqui Que eu penduro aqui dentro de casa E eu já dei uma limpada no chão Já dei uma ajeitada aqui na casa Dei um geral aqui Normalmente eu passo Esse rolinho aqui, ó Que fica aqui, ó Nesse suporte O Brasil eu acho que não tem esse costume de usar, né? Esse negócio aqui Tá difícil de abrir E ele é um rolo assim, ó Eu acho que vocês já devem ter visto aí Normalmente eu uso esse... A gente usa esse rolinho aqui Pra tirar o cabelo do chão Como eu tô mó cabeludo, né? A mim também O cabelão dela E sempre vira e mexe Tem cabelo no chão, né? Então sempre a gente passa Pra tirar o cabelo Pra depois passar um pano no chão E tal, né? E é isso aí, galera Agora é esperar ela chegar Depois eu vou correr mais tarde Porque agora quando chegou o verão Ou a gente corre de madrugada praticamente 5 da manhã Ou a gente corre mais pra noite Porque esse horário aqui Já é meio que doideira Acortar muito quente Umidade muito alta E chegar nesse horário aqui Tá o pico do calor E nem dá pra treinar esse horário, né? Então eu espero o sol dar uma baixada Corro lá pelas 6, 7 horas da noite Aí já dá pra dar uma corrida Hoje eu vou fazer uma corrida aí Final de semana também tem o treino mais longo Esse final de semana eu vou correr 30km no domingo E é isso aí, galera E uma dica pra quem não tá acostumado E quer parar E eu começar a tomar café Essa é a expressão mesmo Sem açúcar É legal e eu gosto muito Também Porque é muito gostoso Comer um chocolate Mas tem que ser amargo 70% pra cima de cacau Aí você pega um pedaço Coloca na boca assim, ó Come E Toma o café junto E ajuda Quebrar o amargo dos dois Até do chocolate e do café É muito bom isso E fora que faz muito bem pra saúde Então é isso aí, galera Esperar a mim E Ir assistindo um vídeo aqui Eu gosto muito de assistir esse programa aqui O Mundo Segundo os Brasileiros São Não sei Acho que você já deve ter assistido Os Brasileiros que moram em outros países E mostram o cotidiano A vida deles Algumas coisas Eu acho bem legal Esse tipo de Programa, né E sempre que sai algum Eu pego e vou assistindo aqui Eu vou passando o meu tempo Fazendo as coisas E é bem legal Quando O casal Um ajuda o outro E faz principalmente Essas coisas de casa Que é uma rotina assim Que chega uma hora Que enche o saco, né Mas eu gosto muito de De ajudar E a gente se ajudar Um ao outro Porque a vida Não é fácil É corrida aqui A gente tem que trabalhar Às vezes Trabalha até mais tarde Aproveitar quando Essas folgas aí E descansar também, né E eu não ligo não, sabe Mesmo que tenha essas folgas Eu não fico encanado Ó Tipo Tô parado Não tô ganhando Mas eu penso que Não Se precisa Eu folgo Eu não sou daquela pessoa Sei lá Tão encanado De ficar Desesperado Ou triste Porque eu não tô trabalhando Sabendo que eu não tô ganhando E hoje eu fiz um franguinho Na hora do almoço E a mim mostrou lá As coisas que eu fiz Então é isso aí, galera Já falei bastante E Falou até mais tarde Vamos ver o que a gente vai fazer Oi, gente Tudo bem com vocês? Bom, depois de manhã O que eu falei com vocês É... Eu não consegui gravar mais Hoje eu fui trabalhar Como eu tinha falado de manhã Depois o Anderson Ficou em casa Eu cheguei no serviço Faz algum tempo E eu fui lavar o cabelo agora Porque hoje fez muito calor Muito calor Muito calor Esses dias vão ser de muito calor Mas hoje realmente eu fiquei bem Sentida assim, né? Do calor Pra trabalhar foi bem Bem difícil e tal Então, tava louca pra lavar o cabelo Nossa, tava assim Incomodando, sabe? Já Então eu resolvi lavar o cabelo Falou bem com shampoo e com funcionador mesmo E agora eu tô jogando esse spray aqui E que ele tem óleo de coco misturado com creme Por isso que eu já tô Deixando passado bastante óleo de coco mesmo Porque eu não tô afim de ver ele Ele ressecado Por causa de Falta de óleo, né? Aqui na frente também Vou passar um pouco É bem mais ressecado aqui A parte da frente do meu cabelo E agora eu vou finalizar Vou passar algum creme E eu vou aproveitar Pra mostrar pra vocês Os cremes Que eu ganhei Do meu amigo Elcio Porque, gente Eu juro pra vocês O tempo É muito corrido Meu tempo é muito corrido Nossa Faz uma coisa Faz outra coisa E aí não deu tempo De eu mostrar até agora Os cremes Que ele me mandou Então eu vou mostrar agora Pra vocês, tá bom? Esses são os produtinhos Que eu vou mostrar pra vocês Porque eles estão todos lacrados Pra não Pra não vazar, né? Durante a viagem Primeiro eu vou mostrar Os cremes de pentear Assim, normal Tem um aqui que ainda tá com Um coiso Ele mandou esse creme de pentear Da seda Que é o óleo hidratação Com óleos ultra leves Tá? Esse aqui Então Eu senti o cheiro dele Nossa, que diferente Outro seda Que ele mandou E que eu já tenho dele E tipo Eu amei receber de novo Porque Ele é meu amor Ele é muito 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 Mega Mega cheiroso O cheiro dele é maravilhoso Que é o seda Com criações Que era Força e química Esse aqui Eu vou testar ainda, tá? Seda Recarga natural Força Antiqueda Que eu nunca experimentei Eu tô louca pra testar E eu já ouvi falar muito bem Nossa Cheiro super suave, gente Olha Então foi esses três sedas Que ele mandou Esse aqui É um creme Que ele mandou também Que eu tipo Já Amo Ó Pra mim Tipo Isso aqui é perfeito Pro meu cabelo Deu super certo E ele mandou outro Que tipo Eu uso muito Vocês vão usando muito Pra caramba Aí Nos meus vídeos É este daqui Que é o Óleo blindagem Que ainda está com Plástico, tá? Ele é Efeito cauterização Pós-química Tá? Vou sentir o cheirinho dele Hum Nossa Tem cheiro de Ceramida E óleo de Murumuru Cheiro diferente Tá? Então já usava esse Ele mandou outro E agora eu tenho esse Para experimentar Meu Deus do céu Como eu tô feliz E Dois mega produtinhos Especialmente Para cabelos Platinados Platinados Descoloridos Essas coisas Para tirar o amarelado Do cabelo Ele também mandou Esses dois Mega produtos Lindos e maravilhosos De cheirosésimos Que é o Bio Estratos Especialiste Matizante Tá? Que é a Máscara Violeta Ele Eu já tinha esse Que é a Máscara Tá? Ele mandou Outra Imagina A minha felicidade E esse aqui É o Shampoo Matizante Tipo Eu não tinha Usado o shampoo E eu pedi Para ele mandar Para mim O shampoo Cara Pensa numa pessoa Que tá louca Para experimentar Imagina Como será que fica O cabelo Depois de lavar Com um shampoo Matizante Deve ser maravilhoso Muito bom Então eu quero testar Ele Então esses dois Foram Os últimos Produtinhos Que ele me mandou Então O Esse mandou Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Sete Produtinhos de cabelo Produtinhos novos aí Que eu vou testar E mostrar para vocês Tá bom? E tô super mega feliz Elcio Muito obrigada Não sei se você vai ver esse vídeo Mas eu vou deixar aqui Oi gente Vocês não estão nos enxergando Mas nós estamos no parque Procurando Fala Pokéballs É Caçando pokémons É pokémons e pokéballs E tem um monte de gente Aqui nesse parque Tem um monte de gente Nossa Muita gente Acho que o povo tipo É O povo reservou A cesta Para isso Tem casal Tem criança Isso que a gente nem Tô no parque ainda Tá super de noite E o tempo tá mó gostoso Nossa Calma aí Que eu vou pegar mais pokéballs Segura aqui amor Se liga Não sei se vocês estão vendo Mas se liga na galera aqui Acho que esse parque nunca teve Tanto movimento assim Como agora Pior Que tem gente Bem de idade ali Um tiozão Tampa Tampa a parte aqui Tá Tampa o Isso E fizeram o ponto aqui Encontro dos Caçadores de pokémon Caralho Apareceu muito raro Pra mim Cara Olha qual que apareceu Pra mim Olha Olha esse Esse eu não tinha Pegou ainda Oxe calma Nossa Não precisa ser tão Vamos ali na luz Ó galera A galera vem aqui Para até o carro aqui Pra ficar pegando pokémon Pokéball Aí ó Liga o alerta Para Aqui tem um monte de ponto Então Tá uma festa aqui Mostra como tá Aí ó Tá vendo O pessoal deixa esses negocinho Que fica Rosa caindo aí ó É que Atrai mais Pokémons Então aí Todo mundo fica parado E tem um monte de ponto Pra pegar né Né Olha tem Um, dois, três, quatro Só nessa praça aqui Só na praça E todo mundo parando E todo mundo vem aqui Galera Tá uma loucura Esse pokémon go Tá impressionante Tá fazendo até Até um trânsito Aqui nessa praça Tem uma praça Outra pracinha Com vários pontos Pra pegar pokéball E a galera Está em peso Na praça E os carros Vão passando devagar E tem muita gente Aqui também Acho que não dá pra ver Aqui tá escuro Aqui tá escuro Mas Essas praças aqui A gente passava a noite Nunca tinha ninguém E agora Está em peso A galera Aqui Pegando Pokémons Aí ó Outro ponto Com vários Vários mesmo Eu tô na fase 10 Nossa Mas tem muita gente Aqui nessa praça Aparecem uns pokémons Raros aqui Já pensou Se aparece pikachu Gente Olha a polícia Mandando o carro Andar Porque ele ficou Muito tempo parado Ali ó Tá mandando ele andar Gente Porque ele fica parado Aqui pegando pokémon Olha lá Tá causando Caramba Esse policial deve estar Com o negócio aberto Não é não Nossa Com certeza Pra ver onde é Nossa Com certeza Porque tá causando Um maior movimento Aqui Nossa Tá tendo luta ali também Tá tendo luta ali Mas Sabe o que é legal Peguei Peguei um pokebola Aí Eu tô quase passando de fase Aí quando você pega Bola Aí parece uns Diferentes Sabe Parece uns fortes Assim Não apareceu nenhum Diferente Igual apareceu Naquele lá Mas toda vez Que você tá andando Assim Aparece Esse negócio aqui Tava desligado Dois Aí foram lá E conectaram de novo E esse azulzinho Assim Roxinho Rosa Aí ele fica azul É mó legal Vamos Vamos pro outro lugar Então vamos Tô parado Numa vaga aqui Que nem a minha É mesmo gente Numa vaga aqui Se liga só Nas Coisa louca Tá todo mundo Gente Sério Todo mundo Com o celular na mão Passando aqui Por causa do Pokémon Não tem Outro ponto Acho que o nosso lugar É agora Na estação Lá de trem Sabe aquela parte Ali que a gente foi Gente Eu estou aqui Na pracinha E tem pessoas Que estão andando De lanterna Olha De lanterna Gente Lanterna Três homens De terno Gravata E lanterna Caçando Pokémon Pois é Pessoal Tá bem Tá bem gostoso Hoje Nossa Em Tóquio Nossa imagina Agora em Tóquio Cara Cara Nem quero imaginar Oi gente Estou aqui No mercado E eu vim olhar Essas Essas cores Aqui Olha De cabelo É tipo um produtinho Que em 5 minutos Deixa colorido Tá vendo Tá vendo Esse é rosa Tem rosa Lavanda Vermelho Marrom E preto E eu vou experimentar Lavanda Experimentar Essa cor Ou rosa Não tem dúvida Experimentar Rosa Rosa Red Esse rosa Melhor Vou experimentar Pra ver O que que dá No cabelo Agotóis Esse cachinho Olha Olha o tamanho disso Olha Partiu Partiu Pegar Pokémons As árvores São Naves Acabei de achar Um ginásio Que não tem Ninguém Vocês acreditam Nisso? Nossa É muito Comportável Essa E gente Vou mostrar A vibe Que tá Esse shopping Aqui Pra vocês Olha Gente Eu vim mostrar Pra vocês As comprinhas Que a gente Fez Lá No Ikea Tchau 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 Tchau